Dia 1º de janeiro de 2017, cerca de 5.400 prefeitos em todo o Brasil estão tomando posse. Estou ao lado do prefeito eleito Genivon da cidade de Silvanópolis. Prefeito, bom dia. Novo desafio. O desafio nosso aqui é muito grande, porque a cidade nossa está muito autorizada, está precisando de muito apoio. E a gente vai juntamente com os vereadores, com os nossos deputados estaduais, federais, senadores, governadores. Nós vamos precisar muito deles e nós temos um parceiro aqui, que é o deputado estadual Toninho Andrade. Ele vai estar com a gente para dar essa função para que a gente possa fazer. Essa administração que a gente fez um compromisso em Palanque, o povo de Silvanópolis, pelo tanto, também merece. Está aqui o deputado Toninho Andrade fazendo parte dessa grande administração do prefeito Genivon. Bom dia a todos. Nossa satisfação, a nossa alegria em poder mais uma vez estar aqui na cidade de Silvanópolis. Estamos praticamente há seis meses trabalhando na campanha passada do Genivon e agora o nosso prefeito. Vamos fazer uma grande parceria para que realmente a gente possa melhorar o nível de vida aqui da cidade de Silvanópolis. A gente sabe que o desafio é grande, mas com o prefeito Genivon, que é um prefeito que realmente é competente, eu tenho certeza que ele fará uma das melhores administrações que Silvanópolis já viu na sua história. O site Nogueira Júnior acompanha também mais de 20 municípios em todo o estado, onde estão acontecendo postos agora pela manhã e à tarde. Eu sou Nogueira Júnior, em busca da notícia, para você, direto de Silvanópolis.